Eu sou Lúcio Mesquita, ao meu lado é Vicky Marais, desse lado uma enorme bancada virtual, uma enorme onda azul e branca para juntos unidos acompanharmos e apoiarmos o nosso FQP. Até me custam sair as palavras, sou com a voz um bocadinho embargada, mas eu acho que é importante lembrar todos aqueles que, com este contexto pandémico, não puderam estar aqui durante largos meses. As despedidíssimas, sem gente, sentimos a presença da ausência, que é um impedimento das pessoas vivenciarem, desprezarem a sua paixão de perto. Uma enorme bancada virtual que está connosco, continua connosco, esteve connosco ao longo desta partida, esteve connosco ao longo deste ano, esteve connosco jogo após jogo, nas vitórias, nas derrotas do Futebol Clube Porto. Estou a falar para mim, que sou cego, e eu quando ouço os vossos relatos é outra emoção, é outro arrepio na altura dos rolos, é outra coisa, é... Não há descrição possível. O que é isso? Porto, 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 Porto! Como é bonito ver esta nação por ter estado aqui a exultar na alegria, como eu gostava de estar no estádio, a sentir o vosso calor, a vossa presença, os vossos gritos, a vossa emoção, o vosso sentimento a puxar para o nosso Porto, como eu gostava de estar a sentir isso, juntamente com este meu sapodista que connosco esteve aqui, do início ao fim, a acreditar, acreditar, acreditar! Obrigado por tudo, malta! Obrigado por tudo! Vocês são gigantes, sempre deste lado, são cruciais, foram cruciais também!